Vamos contar agora a história da Dona Maria Gonçalves e dos seus dois filhos. Maria conseguiu o sonho de ter a casa própria, sonho de miliares de cabo-verdianos. Entretanto, a mesma vive há seis meses dentro de uma barraca, porque a casa não tem condições. Isso porque a residência tem estado a ser invadida por águas provenientes de uma rede de abastecimento público. Nos últimos seis meses, tem sido uma autêntica dor de cabeça para a Dona Maria, que vive nessa casa há 31 anos. Mas, de dezembro até esta data, a mesma tem vivido horrores. Isso porque a sua residência tem estado a ser invadida por águas provenientes de uma rede de abastecimento público. Para solucionar o problema, procurou as entidades responsáveis, ou seja, a ADS e a Câmara Municipal da Praia, mas sem sucesso. Dia a dia me chamou dentro da minha casa, na minha barraca, morado na rua, para a moda de água. Nunca tinha solução, nunca tinha ajuda, nunca tinha pedido direito, se possível, nunca tinha lugar onde fica, nunca tinha tudo. Ou seja, eu tinha em casa, mas dentro da minha casa, na minha barraca. Como essas instituições não atuaram, ela tentou solucionar o problema por conta própria. E como as paredes já estavam a partir, a mesma foi obrigada a quebrar uma parte da casa. E para piorar, o vazamento só aumentou. Por isso, clama por ajuda. Maria, conta a minha situação. Diz que já procurou a ADS mais de 11 vezes, mas até hoje o problema não foi resolvido. Aliás, diz que a empresa a mandou procurar o vazamento e quando encontrar, que eles viriam cortar o tubo de água. E a nossa equipa de reportagem entrou em contato com a empresa, mas disseram que o vazamento dentro da residência dos clientes são das responsabilidades dos mesmos, que a empresa apenas garante a ligação de água antes de chegar à residência. E que, a partir daí, toda responsabilidade recai sobre os clientes. Enquanto a situação não é resolvida, Dona Maria é obrigada a viver com os filhos ao relento, ou melhor, na barraca. E a partir daí? Obrigado.